É isso aí galera, fui um convidado aqui pra corrida acrobática A Onda E tem muita gente aqui nessa corrida Bom, vou tentar não tomar N-C dessa vez, porque a galera empurra demais Estamos aqui de Akuma, não pôde usar a moto personalizada Por isso que eu não usei, caramba, não peguei o boost Por isso que eu não usei a minha Rakushou como eu costumo usar E a Akuma, pra quem não sabe, tem uma aceleração um pouco melhor do que a Batch Caraca, na curva já passou uma galera aqui Tô gostando dessa Akuma aqui Nossa, peguei o vácuo do camarada ali, mas não Quase que o bicho me jogou pra fora Opa, a galera tá brava aqui, não tá deixando passar ninguém Então primeiro Segundo Ai velho, pô, tu podia só passar né velho O cara passou e ainda me jogou pra fora Olha só velho Só tem vagabundo aqui, bicho Todo mundo caindo Ih, ah não, essa foi de graça Dei muito mole Olha, sou o último Sou o último Ó, a galera saiu né Oi, oi E vamos que vamos Vamos ver se é na ladeira agora Ó, já não sou mais o último Sou o homem Opa Aqui é importante você dar uma batidinha nessa parede aqui Nem porque é praticamente impossível de não bater né Se você tiver na velocidade boa né Digamos assim Quase que eu bati no cara que tava descendo ali Mas enquanto eu tenho que a galera já tá voltando velho Sou o nome Vamos lá, vamos tentar fazer Mudar essa diferença ali Eu já tô chegando no olhinho Ih, caiu um Sou oitavo Corrida de recuperação malandante Vambora Essa corrida como ela não tem a proteção nas laterais É muito fácil de você cair Principalmente nessas curvas do corpo Aê, garoto Agora é só subir rápido Minha moto tem vontade própria Eu não gosto de rápido Agora foi Ih, olha lá Essa curva aqui Ai, ai Quase Quase, velho Se eu não tivesse freado ali Já era Aqui é batida obrigatória Não tem jeito Pelo menos se você tiver na velocidade máxima A única diferença entre a Akuma e a Bat é a velocidade máxima Aliás A aceleração também A aceleração da Akuma é muito melhor Na verdade é a melhor das motos De aceleração é a da Akuma E a questão da Bat é a velocidade máxima Então é um pouquinho maior Então dependendo da pista Vale mais a pena você estar com a Akuma e não com a Bat Eu estou em sexto Enquanto eu estou aqui conversando com vocês A galera perdendo ali Eu estou Mantendo aqui Vamos ver se eu não caio nos mesmos lugares que eu caí da última vez Por favor Ai, ué, em quem que eu bati, velho Eu bati no nada No vento Que viagem, velho Tem o meu toqueiro fantasma aqui, ó Ah, velho Opa, opa, opa Não, não Dá pra voltar, dá pra voltar Só empinar aqui Beleza Eu botei mal pra caramba, hein O cara me tirou ali total Ih Aí Consegui Foi ruim pra caramba Feio pra caramba Mas consegui O cara parou Viagem Bora, vambora Não vamos parar não Deixa eles pararem A gente continua Eu estou em sétimo É recuperação, né Para quem está vindo dos últimos Sétimo já é uma coisa boa Já é uma vitória Fiz um glitchzinho Pra ir mais pra frente Já estou vendo o sexto ali do outro lado Glitch vale a pena, galera E lembrando que pra acelerar a moto Você pode botar tanto pra frente Quanto pra trás Tem gente que diz que quando você coloca pra trás Ela acelera um pouquinho mais Do que quando você coloca pra frente Galera É a mesma coisa A velocidade é a mesma Já vi isso de teste de todas as motos Quando você coloca pra frente Ou quando você coloca pra trás Ele dá uma aceleração maior Igual Não tem nada de diferente Vamos lá, hein Tomara que esses caras errem E eu não erro E tomara que eu não bata no motoqueiro fantasma de novo Olha lá E o cara fez glitch também Só que o dele foi melhor Normalmente quando eu faço glitch Que eu ia colocar pra trás E passei mais um Normalmente quando eu faço glitch A minha moto Ela vira pra algum canto que ela queira Porque a minha moto Ela tem vontade própria Agora ela já está terminando Sexto, nada mal Vamos terminar empinando aqui Nem consegui empinar E o último aí Desistiu da vida, malado? Caraca Deixa eu ver Ah, ele deve ter voado dali de trás Bateu aqui Uma galera deve ter passado ele Ele ficou triste E resolveu Resolveu desistir Perdão, galera Tô com um pigarro aqui na garganta Tá complicado Ué, como que ele era 14º? Um cara passou ele Ah, ele deve estar de retardatário Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Até o nosso próximo vídeo, galera E se você está curtindo Se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias Até lá Valeu